aqui é uma parte tá bom de algumas roupinhas azul e tudo que eu falei que eu não ia fazer é quando eu tivesse minha filha falei pra minha irmã eu faço com a zoe mãe traz a zoe aqui gente hoje uma mamãe apaixonada vai mostrar pra vocês as roupinhas preferidas assim que eu gosto tanto no verão no inverno só pensa assim que eu adoro vestir um pouquinho da moda da zoe tá bom mostrar um pouquinho da moda da zoe pra vocês gente azul e gran tanta roupa ela é tanta roupa tanto sapato óculos de sol acessórios laços turbantes e eu também compro porque a mamãe gosta de moda que eu acho que vou ter que trocar de closet com ela o closet dela tá muito pequena pra gente roupa que ela tem hoje eu vou separar alguns looks da zoe pra doar aqui para os melhores comentários aqui do canal tá bom vou separar alguns lookinhos bem legais dela eu vou separar alguns lookinhos de menina e alguns lookinhos unissex pro melhor comentário então assiste aqui esse vídeo curte e comenta estão preparados para entrar aqui preparados eu vou mostrar um pouquinho tá aqui é uma parte tá bom de algumas roupinhas azuis umas roupinhas que ela usa muito olha esse aqui ela veio da carla pérez e do xande olha gente que lindo esse aqui não é lindo demais esse aqui ó a primeira viagem dela do tio gui estela macarta é muito chique a primeira viagem dela de avião que foi quando ela foi pro carnaval comigo ela foi com ele pro rio janeiro no avião foi mostra a foto que a mano escarpa fez que fizeram no aeroporto então e aí tem muitas histórias esse aqui foi de aniversário dela de um ano ó que é um kimoninho um ano não um mês é verdade é verdade aniversário de um mês da zoe ó que é do japão mesmo esse kimono tá tem muitas histórias tem os que marcam histórias da zoe a esse aqui ó foi quando a glória foi visitar ela lá no copacabona palace tem muitas roupinhas que ela usa no dia a dia muitas roupinhas que ela ama usar muitas roupinhas de inverno eu vou mostrar algumas pra vocês tá bom e eu vou separar alguns roupinhos como que eu gosto de combinar é se eu coloco uma calça e um e um bode eu gosto de colocar um babadorzinho uma touquinha um óculos eu gosto de deixar ela bem fashionista se ela vai gostar depois eu não sei eu tenho um ano para vestir ela porque depois eu sei que ela que vai escolher a roupa depois de um ano minhas amigas me falaram que fica difícil a gente poder escolher a festa o tema da festa escolher a roupa então esse um ano eu estou aproveitando bastante aqui eu coloco os lacinhos ó organizo assim ó coloco assim os lacinhos ó olha os óculos aqui ó de sol dela olha esse óculos tá que chique então tá servindo acho que enquanto não serve eu vou usar no lugar da zoe não serve da mãe também não é lindo gente espelhado na estela eu tenho que fazer uma da minha marca pra zoe né sabrina sato eyewear ai olha gente olha esse aqui ó com brilho olha esse branco que ela já usou bastante também tem os turbantezinhos tem mais laços aqui ó que fica toda organizadinha vocês acham que eu sou bagunceira um pouquinho eu sou babadores 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 mais babadores mais babadores aqui ó nessa parte ai ai o chú você tirou os biquininhos olha só esses tênis aqui são os que eu mais gosto dela eu adoro esse nike aqui que ela ganhou de um amigo meu que é o redator do programa do pisante ó que tem um canal sobre pisantes e esse aqui ó fez especialmente pra ela esse nike eu adoro nike e ela também gosta ó olha esse tem outro tio Henrique tem outro tio Henrique também olha esse sapatinho da Dindon aqui ó é muito básico e é bom porque vai com tudo combina com tudo e é super confortável macio olha só ela de borracha então ela adora também ela fica super bem eu acho que toda criança gosta de unicórnio entendeu? não sei porque mas toda criança gosta de unicórnio olha essa sandalinha aqui que coisa mais delicada mamãe que fofucho olha essa aqui ó da Melissa de plástico ó super confortável também ela usou na primeira viagem dela com o chitinho da Estela vou mostrar ai olha ela dorme de olho aberto tá hipnotizada ela usa roupinha de outras marcas desde roupas que ela compra que a gente compra na Brascol que é uma loja de atacados né no Brás como também usa muitas roupas de grifes roupas que ela ganha olha esse macacãozinho que coisa mais fofa e ela é muito grande gente ela tá usando tamanho M e G com 4 meses tá ela tá usando 6 a 9 meses 6 a 9 meses vem pra cá separei alguns looks alguns looks pra gente pra vocês terem uma ideia esse macacão é o meu preferido do momento eu comprei um pra mim também tudo que eu falei que eu não ia fazer quando eu tivesse minha filha falei pra minha irmã eu faço com as oi mãe traz as oi aqui que que foi? vamo dormir um pouquinho vamo dormir um pouquinho vamo dormir um pouquinho vamo tô mexendo nessas coisas todas vem 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 pausa pra mamar né pausa pra mamar é ai faz carinho não fecha o cabelo da mamãe faz carinho carinho é a gente fez aquela pausa né pra amamentar voltei aqui ó vou colocar esse macacão dinho nas oi vou colocar também ai eu vou escolher um tênis tá que pode ser esse aqui ó que eu adoro se quiser você pode colocar também um babador olha só como vai ficar legal deixa eu melhor não não precisa do babador não não precisa do babador não não precisa do babador não então se quiser né se babar muito pode ter um babador ó ficou bom tem caso de mim não tira põe pra mamãe não tira põe pra mamãe põe pra mamãe ai se tiver frio você pode colocar ainda um casaco e um gorro se não tiver tão frio você pode até dobrar a manguinha é tipo deixar bem xilosinho assim e colocar um turbante ou um laço entendeu isso que é mais legal e você pode também colocar um óculos e só mãe você tá brincando com quem? sozinha? e ai fica aquela a mãe as avós podem mais vestido querem a neta mais princesa eu gosto mais fashionista a minha irmã também gosta mais princesa a minha sobrinha gosta mais princesa o Duda quer mais conforto entendeu? que é o pai ela já fica confortável o tempo inteiro aqui em casa ela fica de bode vou ser muito estranha com vocês ela fica de bode ou de manga longa ou de manga curta o que é muito bom mas quando a gente vai pra passear vai no pediatra vai a algum lugar esse aqui por exemplo é um bode ó que ela tem rosa desse tem todas as cores desse aqui ó e é confortável pode se põe uma camiseta um bodezinho branco embaixo de manga curta super confortável põe um óculos branco um óculos um clean põe um tenezinho ó tá super estilosa shorts jeans se a mãe não usa shorts jeans por que que a filha não vai usar shorts jeans né? vai usar também bastante calça jeans ainda mais com elástico confortável a gente gosta ainda mais tá? casaquinhos tá chegando frio entendeu? então aqui em São Paulo faz muito frio muitos casaquinhos estilosos pra Zoe como vocês podem ver esse casaquinho eu até mostrei no meu stories que eu gostei bastante ó e esse casaquinho rosa por exemplo um casaco assim é bom por que? você coloca em cima de qualquer vestido até em cima do macacão assim ó você joga ele ó ó ó muito bom em cima de qualquer... quase qualquer coisa quase qualquer vestido esse vestido aqui por exemplo você também pode pôr ó ó trocou o vestido olha em cima de vestido jeans vestido que pula tá? você coloca um casacinho em cima outro macacão que eu adoro olha esse macacão que fofo super clean e quando você compra assim ó que vem em duas partes não não solta olha esse macacão super confortável esse tipo de roupa ela pode até dormir com esse tipo de roupa por que? é uma malha mais grossinha com elastano super gostosa um plush é plush que fala? plush mãe? um plush ó que tá de boa tá linda bem clean com um tênizinho branco ó com um sapatinho branco toda de branquinho vai ficar linda ai esse aqui ó também ai esse aqui esse aqui é unissex vou separar pra dar então vamos fazer o seguinte eu vou dar um desse jeans tá? e um desse aqui e mais alguns um casaco também vou dar um vestido e um casaco também vou dar de outras cores tá? tá bom gente? e vou dar também uma naninha dessa aqui que ela gosta da grão de gente vou separar vários lookinhos tá bom? então comentem aí o que vocês querem ver o que vocês querem que eu mostre o que faltou falar eu sei que falta muita coisa porque eu meio bananei toda que as duas tá fazendo barulho aqui do lado e eu não me desconcentro porque ela tá aqui brincando no berço tá bom? então comentem aí o que vocês querem ver ai eu vou dar também esse macaquinho aqui ó tchau gente tchau